Mano, tô chamando o guerreiro aí, mano. Não sei se ele tá com o LOW aberto, mano. Tô chamando aí, galera. Eu tô chamando aí, mano. Ó, quem tiver com o LOW aberto, vem entrando. Que eu já vou chamar outro aqui. Ficou full, mas eu já tô chamando outro. Mano, tô chamando. Parece que não tá chegando o convite, galera. Olha aí. Aí, ficou full. Tá bom de fila aqui. Caraca, eu te caí, mano. Pô, qual que é o URF mesmo, mano? URF é o que não tem cooldown, não é? Eu acho que é isso, né? Sem CDR, né? E essa skin aqui parece que é POG, né, mano? Parece que o negócio que é bom, mano. Girudado. Ah, vou girar não, mas senão vou perder meu Kain, né, mano? Feelsbad, perdeu o Kain aqui. Manifinito e sem cooldown, né? Então vou fazer um Kain azul, mano. Full danudo, velho. Ó, dá pra ver até se os caras lá do URF tem ela. E parece que ninguém tem, mano. É tudo ranked mesmo, né? Mano, pior que tem uma galera real que só joga Aran e URF, né, mano? Que não joga rankeada, né, velho? Doideira, né? Tem pra tudo, fi. É bom escolher o Alene, hein, galera? Vamos lá no top, ó. Vamos top, vamos top. Depois de um dia de trampo, por que se estressar com a ranked, tá vendo? O Guero lança um URFzinho ali, muito mais gostoso, né? Tá perigoso isso aqui, velho. É melhor ele tacar de uma vez. Nossa, que vontade de flachar ali, velho. Ai, se... Eu tomei, hein, já, mano. Já vou até dar base, capitalizar. Vai pra base, ele. Então tá achando que é bagunça, fi? É, fala dele, hein. Já tomou tomando esse rapaz aí. Tá aqui que é roubado no Caim. É mó drenar de fato, né, mano? Aí, agora nós entra a parede, ó. Caralho, meu. Consegui sair vivo, velho. Caralho, eu entrei na parede e a torre insta parou de agrar, mano. Mó brisa, velho. Quer tentar dar e vai, irmão? Dar e vai esse cara que é esse culache, hein, velho. Hum, vivendo no limite perigosamente. Olhando assim, galera, qual o Caim que eu vou transformar, mano? Parece que tem um negocinho que você olha bem na barba, bem na bilela e você consegue saber, né, mano? Parece que ele tá meio azul com roxo. Só sai, campeão. Ih, ficou ruim pra vocês, hein, mano? O cara vem engancar e é os seis que morrem, mano? O trem tá ficando ruim pra você também, hein, Pyke? Não tá ficando bom pra você, mano. Não tá ficando bom. Ai, mano, o guerreiro não foi de base. Aí, agora sim, ó. Faz item assassino? Não, vou fazer modernário. Vai ficar roubadão, confirma. Tá mamãozinho isso aqui, viu? Sem dificuldades, viu, família? Corvo. Uh, quase. Galinho, você acredita que a galera não deixou o like e nem se inscreveu? Faz o favor aí e compartilha, rapaziada. Esse aqui é o meuzinho que tem, mano. Tá bom, meu. Straight up. All right. Ih, Aristar, tá bêbado pra comer, cara? Calma, Aristar, não empolga muito, não, mano. Não fica muito empolgado, não. Calma, Aristar, ainda. Não fica empolgado demais, não. Aí, ó. Caralho, penta. Canhão é roubado, né, mano? Fogos! Caralho, eu vou dar penta, porra. Ah, quem é isso aí, Gomes? Quem é isso aí, rapaz? Que que é isso, velho? Morri. Que que eu faço agora, hein, galera? Ó, não sei. MR? Olha o bobão aqui, ó. Esse aqui é o Nelson, ó. Esse aqui é o tal do Nelson. Aê, ó. Ó o outro aqui, ó. Ó, 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 ó. Clacha mesmo, doido. Muito forte, meu boneco, né, mano? Sério, Cain é ridículo, galera. É ridículo, velho. Tudo bem que eu tô no Urf, né? Acho que qualquer coisa seria ridículo, mas Cain é ridículo. Boneco deselegante. Caralho, até o R eu consigo dar. Um, dois, três e swag. Nossa, o cara me salvou, velho. Ah, ele morreu bem aqui, ó. Caralho, eu não morri, mano. Por causa do Triunfo, velho. Caralho, o Triunfo me salvou da Defs Dance, hein, mano. Eu vou base, senão o jogo acaba, mano. Aí vai muito rápido. Ó. Sai, não vai ficar ruim pra você, viu, Zé? O Penta eu deixo, o Penta eu deixo. Olha lá, ó. Nem encosto, pra deixar o cara pegar o Penta, tá entendendo? Eu não vou nem encostar pra ele pegar, entendeu? Diferente de certas pessoas, entendeu, Ogomao Kai? E o Red eu vou deixar pro meu companheiro, porque eu respeito, beleza? Eu respeito o Red que ele quer pegar. Esse eu não vou deixar, não. Deixar se ele também era demais, né, mano? Caralho, eu não morro. Vem, 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 família. Desanima de mim, não. Desanima de mim, não. Ai, se eu consigo dar emodrenário, velho. Fazer uma bronca. O cara lá, tio, tô no Urf. Cadê? Alguém falou algo no Urf? O cara tá xingando o Caim lá, mano. Pô, mas é porque Caim é paia mesmo, mano. Ô boneco paia. Mano, olha isso. Olha até onde eu consigo andar na parede, mano. Até aqui, velho. Isso aí não existe, não, mano. Ó, agora eu quero entrar na jungle dos caras. Vamos ver se dá tempo, ó. Olha! Agora eu quero atravessar o LOL. Vamos ver se dá tempo. Atravessar o... Dá pra matar um bobo no meio do caminho, ó. Imagina isso na sua solo kill, tá ligado, velho? Indo pra lá e pra cá, velho, ó. Enquanto for jogar na bugina, é só spamar esse que é Frippetad. Pra que esse boneco é roubado mesmo. Só que eu sou ruim de Caim, velho. Na solo kill é diferente. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.